A Atene faz qualquer tipo de trabalho com mármore ou granito, inclusive fachadas de empresa. Aliás, o que eles já fizeram? Quantas empresas foram ao todo, Solon? Mais de 10 mil obras já realizadas aqui no Brasil. Fazemos obras no exterior também. É que nós temos as pedreiras. Somos o maior exportador de granitos do mundo, tá? A fábrica de beneficiamento que fica no Espírito Santo também é própria. A marmoraria é própria. A colocação das pedras na sua casa também é própria. E o atendimento? Arquitetos, engenheiros, decoradores e até geólogos para ele dar uma assessoria completa. E agora o preço da Atene para você? Olha só, esse aqui é o crema marfil. Na medida 40 por 30, só R$ 84,00 o metro quadrado a vista mais IPI. Não existe isso, hein? Marfim. Na medida 50 por 30, R$ 39,90 o metro quadrado a vista mais IPI. E esse branco só era para arrasar, hein? Na medida 40 por 30, R$ 59,00 o metro quadrado a vista mais IPI. Ninguém tem os preços da Atene, vocês podem pesquisar o mercado. E você pode até fazer uma composição nos pisos, fica muito interessante o trabalho, né? Fora a estrutura de atendimento que vocês vão encontrar. Botitino. Botitino Quarela, na medida 60 por 60, italiano, calibrado, bisotado, R$ 128,00 o metro quadrado a vista mais IPI. Tá muito barato. E você falar com gosto, né, Solon? Realmente, eu sei que tá muito barato e que vocês não vão encontrar igual no mercado. Aproveite, Marquês de São Vicente, qual o número? Número 23, em frente ao Marte do Pacaembu, telefone 3824-6888. Avenida Ibirapuera. 2.934, em frente ao Shopping Ibirapuera. Lá o telefone é 5092-2329. Qualidade, mármore e granitos, Atene. Pois é. E aí?